E se você acha que é desastrada, é porque você não viu esse polvo aí na cozinha do Masterchef. E a prova nem começou, mas os atrapalhados já se destacam logo de cara. 3, 2, 1, agora! Dá uma bancada certa aí, jovem? Oi! Desculpa. Tá louco, hein? Desculpa, chefe. Onde é que eu tô? E derrubar o prato principal é só o início. Com tudo no forno, já preparando a salada, aí eu vejo que a Diogo tem um acidentato. Oi! Pariu. Pariu, a carne caiu, ainda bem que não caiu no chão. Ficou em cima da porta do forno. Caiu do primeiro pancado, foi pra terça o segundo e caiu da porta. Como é passar essa prova? Complicou. E é na correria que os estabanados logo aparecem. E aí, Amanda? Oi, Sérgio. Tudo em ordem com o seu prato? Tudo. E aí eu vou tirar a minha massa do forno. Não, 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 não. Ah, sacanagem. Obviamente não pode ser sem emoção. Eu perco mais três patachus. E nem sempre dá pra manter a calma quando o desastre é daqueles, né? E se a voz do povo é a voz de Deus, a explosão do povo é a voz do além. Tô tensa, porque o pequeno pode ficar borrachudo, né? O povo ele é 8,80. Ele fica bom, ele fica péssimo. Opa, gente. Ô, esse povo ele é esquisito. Como é que eu desligo o gás? E a Ayla cozinhando é pior que a minha filha de nove anos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, desculpa. Desculpa. Ayla, Ayla. Desculpa, chefe. Desculpa. Escorregou aqui mesmo. Digamos que ela ganhe no quesito atrapalhada. E o bolspati, foi no chão com todos os ovos que eu ia precisar pra fazer o merengue. O que eu vou fazer agora? Você destruiu o meu o... Precisa prestar atenção, cuidar bem na maquiadoria, fazer a coisa certa. Não quer que me veste nada no lixo. Nada. Sim, chefe. Eu tô bravo. Outro participante, que era top no quesito destrambelhado, era o Raul. Veio grande. A ambição é importante, é importante a ambição. Oi, oi, oi. Tá ligado o fogo? Ai, meu Deus. Tá bonito? Tá borbulhando bem? Obrigado, chefe. E se você gostou do vídeo, quer mais? Deixa aí seu comentário, peça a parte 2, que eu vou colocar a parte 2. Deixa um super like e não se esqueça de se inscrever no canal.